Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a este vídeo que é bastante importante porque nós vamos ver que cada vez mais a espiritualidade nos cobra, a nossa alma nos cobra cada vez mais uma atitude de espírito para com a vida, que essa atitude pode e sempre vai revolucionar a nossa vida, a nossa existência a gente já está cansado de falar sobre a reforma mais importante de todas, que é a íntima mas para que ela aconteça, a gente precisa ser e buscar cada vez mais e em todas as coisas a leveza, a leveza quero responder muitas perguntas importantíssimas que vocês me fizeram hoje, neste vídeo então sejam muito bem-vindos, está começando mais um Pava Responde, o quadro de Responde as perguntas que tu me deixa aqui embaixo nos comentários deste vídeo, então me deixa aqui sua pergunta, seu comentário, por favor ajude a responder os que ali estiverem, marquem com um coraçãozinho, com like as relevantes e descubra a dúvida do pessoal e ajude-os também a expansão da consciência e por falar nisso, se tu é um trabalhador da consciência, da luz e da ciência espiritual o teu lugar é neste canal, então seja muito bem-vindo, se não for inscrito, se inscreva para ter uma vida cada dia mais leve, seguindo o nosso direito, dever e obrigação aqui na Terra que é de ser feliz e como seremos felizes sem levarmos a vida de forma leve hoje em dia as coisas estão assim, um embate um lado, um outro, muito polarizado, muito extremo e a gente está esquecendo de buscar algo que é muito importante no equilíbrio tem a leveza certo? a gente precisa levar as coisas com mais leveza no nosso dia não levar as coisas na ponta de faca, como se diz mas levar as coisas com cautela, porque já diz a frase que nada é sério sabia que do ponto de vista da espiritualidade superior, nada é sério? mas pava, a pessoa caiu do morro é, triste, né? que pena, né? mas da visão eterna ah, ok mil anos ela recupera mil anos é um flash, assim, enfim tudo é evolução, décima lei do universo, tudo está certo então nada é sério não que as coisas não devam ter uma atenção quando se necessita mas, sério mesmo, é a nossa felicidade é a nossa tranquilidade, nossa paz depois vem o resto e isto é o principal da reforma íntima eu sei, é difícil mas nós vamos aprendendo cada dia mais olha que legal a Elisabeth Caetano diz assim precisamos acelerar o processo da regeneração em nós mesmos foi uma frase que o mentor Equinaz falou no vídeo sobre o cenário político atual, né? e este é a regeneração é lá onde ela é feita no interior e o Paulo disse também outra frase do mentor que ele disse que para as trevas não importa quem está certo contanto que briguem não é? então tu vai levar a sério, pessoal discussões querer estar certo deixar o teu dia mais pesado não tem fundamento não tem fundamento vamos viver a vida mais leve para que a vida nos leve o André Fernandes diz assim minha pergunta aos mentores é eu não sou o mentor, mas responderei se eu pedir ajuda contra algo ruim que está próximo de acontecer independente de eu tiver que passar por aquilo ou não eles irão nos ajudar? a resposta é sim e não, André porque o meu próprio mentor Nathanael já me falou várias vezes de que adianta tirar os pesos do meu caminho se são eles que me fortalecerão para a vida eterna mas tu disse em algo ruim que está para acontecer e tu sabe que se este algo ruim para te acontecer for da tua lide kármica do teu feedback cósmico frente às tuas atitudes cósmicas olha vai acontecer mas não é algo ruim é algo que vai te trazer o feedback da tua interação com o universo e como que a gente pode pensar que isso tem algo ruim para acontecer conosco Deus sendo amor frente ao universo isso não existe né algo ruim que possa estar próximo de acontecer conosco independente de se tu tiver que passar por aquilo ou não ou tu tem que passar por aquilo e se tu não tiver que passar por aquilo tu não vai passar né então tu pode pedir para os teus mentores para a tua espiritualidade que se não for para que aquilo aconteça contigo não vai acontecer tu não precisaria nem ter pedido certo mas assim dificilmente tem algo ruim para acontecer com vocês né para que puxa como é que tu sabe assim se tem algo ruim para acontecer contigo entende o que que tu pode fazer então é trabalhar no bem bem dizer os outros e a todos né buscar viver a vida mais leve mais consciência e nada de ruim vai te acontecer né se é algo cármico que possa acontecer talvez um pouco negativo para contigo resiliência por saber que aquele desafio vai te fortalecer como falam os mentores então eu tenho certeza que o desafio que a gente tem de agora em diante na nossa aceleração na nossa transição interna é o desafio de levar as coisas de forma leve de buscar a leveza nas coisas seja numa música seja numa conversa seja numa arte seja num trabalho é buscar sempre a leveza né hoje em dia está tudo muito muito pesado muito forte muito drástico muito radical buscar sempre a leveza nas coisas apreciar essa leveza admirar assim a vida vai ficar fica mais leve né fica tudo mais tranquilo não calma lá vamos com tudo tudo leve então esse é acho que o nosso novo desafio de hoje em diante porque a pessoa que não fizer esse movimento de tentar levar as coisas de forma leve de forma tranquila se colocando sua tranquilidade e felicidade em primeiro lugar essa pessoa tende a ter exaustão exaustão espiritual mental física e não dá certo daí dificulta a afeição da reforma íntima de cada um então tenho certeza que esse é um desafio que eu aliás proponho pra ti levar a tua vida o mais leve possível não não se alardeia com com pouca coisa não se alardeia com pouca coisa tu é muito mais forte que tudo décima lei do universo tudo está certo nós temos vida eterna ó leve a vida leve mas eles com certeza sempre irão te ajudar André sempre 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 mas principalmente quando tu solicita por isso que eu digo que a gente tem que pedir auxílio da espiritualidade porque senão eles não vão ser maiores que nós e ir além do nosso arbítrio e o Eric Fantin diz assim às vezes em sonhos pratico condutas erradas que jamais faria em vigília qual a explicação? tem como ser melhor encarnado do que quando espírito livre? Eric acontece que a gente quando está fora do corpo da matéria muitas vezes a gente tem menos filtros da nossa personalidade atual né? a gente quando encarna adquire uma personalidade X múltiplos fatores algumas vergonhas e que quando a gente sai do corpo a gente perde muitos filtros a gente acaba muitas vezes sendo mais nós mesmos em essência de forma menos filtrada né? é o que acontece quando as pessoas por exemplo bebem muito álcool elas perdem os filtros e acabam falando o que vem na cabeça muitas vezes acabam sendo sinceras acabam às vezes sinceras demais não sei se existe mas acabam falando aquilo que não tinham coragem antes que os seus filtros não permitem por isso que as pessoas quando bebem acabam sendo às vezes mais elas mesmas por tirar aqueles filtros o que é errado por isso que as pessoas tem uma falsa ilusão de que elas estão felizes quando estão alcoolizadas porque de fato estão porque elas estão se permitindo ser mais elas né? coisa que sem o álcool ficam os filtros a pessoa tem vergonha não fala o que quer não fala o que pensa né? quadradinho então se a pessoa pudesse se permitisse ser ela mesma na espontaneidade dela na verdadeira essência dela e falar mesmo o que ela quer o que ela sente o que ela pensa ela não precisaria beber pra ser feliz né? é mas a pessoa ela não consegue fazer isso às vezes o único escape é essas substâncias o que não é nada de errado cada um no seu processo no seu momento atual de vida mas eu digo que o processo é similar só que claro com o álcool vai ter efeitos colaterais depois vai vir a ter um rebote vai se sentir mal o que se tu fosse tu naturalmente sem auxílio de substâncias tu poderia não precisaria passar pela ressaca energética e física e se sentiria bem feliz todo dia na verdade nem ia querer beber porque não ia ter mais um porquê né? e por isso que é uma substância tão consumida hoje em dia porque necessita as pessoas pra serem elas mesmas às vezes é tem que ter muita coragem tem que ter muita coragem pra viver a vida do coração já diz aí né? coragem pra viver a vida do coração tem que ter mas um dia a gente chega lá né? a gente trabalha pra isso as nossas reformas íntimas são pra isso são pra destruir os muros que nos impedem de sermos nós mesmos de destruir as formas que nós nos colocamos para nos moldarmos para encaixar na sociedade essa sociedade do planeta terra que a gente sabe que é bastante desalinhada com princípios cósmicos universais então a gente tenta se encaixar nela e ser feliz é o erro básico das pessoas né? mas estão aí tentam e muitas vezes conseguem ter uma certa felicidade mas a pessoa que é feliz mesmo é aquela que ela é ela de verdade por isso o nosso trabalho na terra é ser cada vez mais nós tem aquela frase que diz que Deus é mais nós do que nós mesmos já sabe que vós sois deuses né? como dizem os mentores então se tu pratica condutas erradas que jamais faria em vigília bom de repente tu faria em vigília se tivesse menos filtros mas o que é errado? o que é certo? talvez sejam os teus filtros falando né? claro que existem situações no plano extrafísico que tu pode estar mais suscetível a ter condutas equivocadas né? porque mais uma vez lá a intenção das emoções são muito mais fortes se nosso corpo físico é um amortecedor né? então é muito mais forte os teus sentimentos as teus sensações lá aliados que muitas vezes tu pode perder os teus filtros da tua persona atual e agir de forma como tu não agiria aqui entende? então isso pode acontecer mas não quer dizer que seja melhor lá do que quando eu tô encarnado certo? porque de ambas as formas tu estaria fazível de certas coisas aqui filtrado lá menos filtrado e com maior intensidade de vontade para fazer as coisas então a gente realmente pode fazer coisas lá que a gente não faria aqui mas pra te ver a importância também de se obter uma encarnação em matéria densa pra que a gente possa a partir de amortecido estar ter maior reflexão sobre o resultado dos nossos atos não diz que lá no extra físico o resultado vem muito mais rápido porque o mundo é mais sutil é aqui a gente tem a condição de ter esse atraso esse delay pra que a gente consiga alterar a nossa ação frente ao universo para uma ação mais conscienciosa e no próximo comentário temos a vidraçaria prata santo andré sp espelhos prata essa cobrança olha só gente nós fizemos um vídeo aqui no canal com o cara que faz o desenho dos mentores espirituais o Bruno de Freitas ele faz o desenho mediúnico dos seus mentores dos mentores de todo mundo não só o desenho mas traz o nome o desenho e a mensagem uma mensagem de áudio gravada no meu teve 4 minutos e pouco fantástico fabuloso e e o Bruno cobra pra esse serviço e muitos de vocês ficaram esbasbaquidos como pode essa cobrança de 350 reais é aplicada em obras sociais ou é só comércio com fins lucrativos gente é o é o ganha pão do Bruno a vida dele é esse quer serviço tão tão valioso quanto tu saber o nome do teu mentor receber uma mensagem dele ter a imagem dele pra botar na parede a mensagem do teu mentor muda a vida e eu nem tô falando aqui pra te ir lá fazer porque não tem mais o Bruno tá esgotado esgotou os horários dele pra fazer então o dinheiro ele usa pra ele pra vida dele pra fazer o que ele quiser na vida dele né a questão está no seguinte o pessoal da espiritualidade geralmente não admite dar valor a espiritualidade né valor que se reflete no nível financeiro né só que sinto informar que tu terapeuta de espiritualidade então não poderá praticar a tua atividade no nosso sistema atual no nosso mundo tu para poder aplicar a espiritualidade tratar as pessoas terá que trabalhar em paralelo fazendo pizza sei lá fazendo faxina fazendo alguma coisa porque a espiritualidade não pode ter valor certo essa é uma é uma crença bastante limitante que é um grande desserviço pra espiritualidade porque a coisa mais importante que nós estamos a fazer aqui no planeta é a nossa reforma íntima é o nosso amadurecimento interior ou seja a gente tem muita coisa a tratar muitas sombras pra ver muitas coisas ferramentas que podem nos auxiliar e essas devem ser de maior valor porque a gente está aqui pra isso né então eu acho que a gente deve sim dar valor pra cursos de espiritualidade a gente deve dar valor pra tudo que está na área da espiritualidade pode deve ser cobrado ter seu valor que é pra justamente é aumentar esse setor pra esse setor da espiritualidade crescer né pra que mais pessoas deem valor e se envolvam com isso né pra que as pessoas possam se sustentar do seu trabalho na espiritualidade né seja através de suas mensagens e suas obras e suas pinturas né o que eu não concordo em cobrar seriam canalizações como por exemplo faz o Jordelé aqui no canal aqui que analisa os mentores espirituais porque daí o trabalho é dos mentores não é do Jordelé entendi então por isso ele não cobra mas trabalhos como este aqui eu acho que é super válido cobrar eu acho que é um valor bom né e ele nem poderia imagina pensem comigo se ele fizesse isso de graça ele não poderia fazer ninguém receberia a falta dos seus mentores um que outro receberia por quê? porque ele estaria ocupado trabalhando no marketing digital que era o trabalho que ele tinha antes né e ninguém ia receber mentor mensagem do mentor entendeu? pessoal a gente tem que dar valor e apoiar muito todas as pessoas da área da espiritualidade porque é o meio que vai fazer que está fazendo efetivamente também grandes mudanças positivas no mundo então eu acho bastante importante sim dar valor a isso dinheiro é uma energia de possibilidades certo precisamos dar possibilidade para a espiritualidade senão as pessoas da espiritualidade vão ter que fazer outra coisa abandonar a espiritualidade desistir porque não dá para viver dela agora você já pensou o dia que o mundo puder se sustentar e viver da espiritualidade da prática do bem de técnicas de desenvolvimento pessoal né que revolução e não vai ser industrial pessoal eu quero convidar vocês já que estou falando em cursos de espiritualidade visite o canal do Pava no site opava.com.br lá tem inúmeros cursos de espiritualidade para te expandir a tua consciência do coração e ajudar neste reformão íntimo que todos nós devemos fazer curso de cristal de proteção astral vou deixar a recomendação aqui para ti já que estamos falando do assunto da espiritualidade curso deixo a recomendação para vocês mas também quero que tu deixe comentários e perguntas aqui ajudem a responder as que aqui estiverem para que na terça-feira da semana que vem no próximo Pava Responde elas possam também ser tratadas aqui no vídeo tá bom? então agradeço o teu like a tua participação a tua presença que seja uma semana muito leve muito tranquila e nós nos vemos nela um grande abraço e até mais